Aí galera, asfalto novo Passamos ali um pedregulho Eu ia dar zoom no vídeo passado Pra mostrar a estátua e apertei stop sem querer Nem me despedi de vocês Mas começamos aqui outro Chegando em Canidé Muita romaria aí pra cá É, motos Tem gente de canas Motor romaria Ó É pequeno daqui, tá ali em São Francisco Daqui é pequeno Quem desce é Ará Quem chegou agora Aqui é um car vlog, daily vlog Meu dia a dia É, oficina Lamas Voa Duna Voa Passeio Sertão, Ceará Temos o Renegue de 2020 47 mil quilômetros Preto Longitude Diesel S10 Recalte Vermelha 2017 7, 5 anos Toda no plástico 28 mil quilômetros Uma vez Com dois meses de uso Vinho 300 km só Seja bem-vindo E vamos lá Hoje é só A gente tá aqui na Deve ser o quinto vídeo De De viagem Sem destino Estamos em Pianidé A gente viu uma peixada Bem aqui uma vez Ela não mora mais aqui não Não é Aquela menina do Fazer ficar pra cá Não sei Aquela viagem Aquela menina do Renegue de Branco Que eu pintei os freios Ela é enfermeira E trabalhou aqui Ou talvez ainda esteja São 4 horas da tarde Aí sim Viu Não é padrão Estados Unidos Não Aqui tem Tem um balançadinho Mas tá nova Buraco nenhum A gente ainda Falta 5 km Tem ali Não sei se é um hotel Ou uma rodoviária Tá ali São Francisco Muitos romeiros Vêm pra cá O ano todo Lá em Xadar Dia de dezembro Que tinha um Um cara lá Da uma oficina de moto Fazia né E como sempre Mais de 10 anos Que eu não venho Eu acho que nem existe mais Tá tendo a romária De Xadar Eu não ouvi mais falar não Os tratores aí Tá escurecendo Vai começar a ficar ruim Pra câmera É Aqui é 4 horas Ainda Já estamos aqui Vamos ver aí Eu acho que é lá Ainda Só digitar aqui Leve-me Qual será o nome Daí Bom Já chegamos Já chegamos Vamos tomar essa água Eu acho que era pra ter descido Pra ali ainda E o mapinha da Apple Tá me fazendo Vergonha 3G só É que a Google Aqui não tem aquele Como será o nome lá Leve-me Até a estátua De São Francisco De Canidé Tá dizendo que o Google E a internet Rapaz A gente vivia com 3G Hoje não é nada 3G não funciona Até 2G Você conseguir alguma coisa É Tá no caminho É Vem aqui Agora alguma placa Já aparece a entrada Pro Pra estátua Por aqui Eu acho que é só perguntar Ou já pode entrar por aí Lá não acho muito Tá ali Não acho muito estruturado Não Não é produzida Pra turismo Como é o bairro Era pra ter Uma super entrada De asfalto Ali Pronto Eu acho que já pode Eu ia dizer também Que não achei grande Pra ser a segunda Do Já tá passando Já pode entrar Na Pra ser a segunda Maior Não Tá achando Tão Aí Falei Estrutura Estão fazendo Um calçamento Estamos descendo Não quis Ir a pé Nem quis Eu passava Ali por cima Das pedras Voltando Tem outra rua Ali Eu acho É galera Procurar uma água Agora E voltar Olha o Hulk Será que é aquele Mesmo com isso Superão Vai em cima Diz Superão De não Ficou vendo no espelho A grande É aí Viu Tem comércio Tá movimentado Placa aqui no meio da rua Será que é só enxadar? É proibido Placa 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 não pode passar Da ponta da calçada Lá em que xadar A placa lá Da pousada Antigamente Era naquela Tem proibido estacionar Aí a gente botou Em frente ao lava jato Com o porto Em cima da calçada Mas antes Era ali embaixo Gente Com aquelas placas Quanto é que vai pra lá Entrando aqui Pra deixar pra você Olha o batatinho 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 O batatinho O batatinho Olha o batatinho Olha o batatinho Ó Feirão atacado O Google Mapas reviveu Não O Apple Mapas Ó, aqui é grande É grande Tirar o carregador aqui um pouquinho, muito pequeno Opa, comadre maria A comadre maria Ó, é uma base do tom Quero ver como é que vai lá Não, teve uma coisa que eu ganhava, não era assim não Eu souberto todo, todo, todo o anozinho, né Muito grande Não, 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 não Acho que eu vi nessa lojinha de celular Já? Foi Aí a gente parou bem aqui, tem uma pracinha Foi, ó Invocado, né Tá aí, ó Ricardo Eletro Casa do celular Um jabá aí Estacionamento de táxi Farmácia São Paulo Magazine O Zequinha Câmera de segurança É grande Achei muito fininho as ruas Eu ia dizer suja Não sei se é porque choveu, tá tarde Tem gente limpando, né Tão, tão trabalhando Rapazinho tá ali limpando Uma Kombi com certeza é da noite Vai abrir aí uma Uma Kombi parada ali Com certeza de noite ela abre a lanchonete Dona Bela Universo Será mesmo o Universo lá de Xadá? Show isso Outra rua doida aqui, ó Nem é alta, nem é reta A gente ficou agora inclinado Esquinão das construções Mas Cara, é grande Que centro, viu É maior que o Xadá Ó Outra igreja ali à esquerda Um grande centro O prédio ali que estão fazendo De seis andares Fiquei boquiaberto Agora E Xadá O centro é três quadros E aqui a gente rodou, rodou Ó Ainda é loja aqui, ó Redes, ó Chapéu Ó Aço canibé Igreja Tá ali em São Francisco É outra igreja É uma torre do relógio ali, ó Será que era a subida? Tinha umas torres Ó As estações, ó Ah, tá aqui Aqui tá essa avenida principal, pessoal Sim Tem as estações Tá ali, ó Nem lembrava disso aqui mais Tem a estação lá no Juazeiro Tinha, né As estações dentro da igreja Aqui também tem Tipo o santuário, ó Estação 4 Jesus e Cagacruz A estação Deve ser a 4 Aqui, ó Jesus se encontra com sua mãe Não lembrava dessa, ó Pensei que era só o santuário Que tinha essas estações Vimos no Juazeiro Estamos vendo aqui agora Aqui sim É um acalçamento largo Novo Oitava Jesus consola as mulheres Em Jerusalém O pessoal vem de pera de baixo, né Não é alto, não É subida, mas Policlínica Frei Lucas Dolly Jesus morre na cruz Prédiozão bonito Essa daqui parece um monstero Aí, como é antiga essa Casa, monte e alverne Paz e amor Paz e bem É fininha, né Eu já mostro a base do Camulhar no centro É lá no centro a base do Camulhar Olha aí que você vai achando aí, ó É, a base do Camulhar Bem grandão, né Onde tem a estátua Bem baixinha Mostra a base do Camulhar Aí deve pegar por trás dela Aí deve pegar por trás dela Dá pra descer aqui Dá pra trás da igreja Dá pra descer aqui Dá o zoom ali Dá pra descer aqui Dá uma grande ali Tem a outra ali Tem a basílica ali Não dá Não dá pra ver a basílica 42% de novo Me impressionei Grande, viu Já conheci aqui Já andei muito mais Primeira vez no centro mesmo No centro mesmo E essa volta que eu dei hoje Um dia de sol, meio dia Aí nesse centro aí Eu começo Ou um dia de romaria Sei lá Achei impressionante Essa casa bonita aqui, ó Aí deve ser particular Um arco Cranic center É a cidade carregada Márgene Cranic center Cranic center É a cidade carregada Margene Cranic center você tava quatro ônibus cruzes prédio aí tem uma santinha ali com três crianças aí galera tô turistando aqui ó muito show viu comprar aqui uma água duas águas tem a estátua de São Francisco com um lobo e um e um pássaro na mão e a turbinazinha só antes eu fui te deixar era pra ter feito um vídeo eu fui deixar eu deixei eu deixei a jararaca no aniversário aí quase uma da manhã ela me ligou vai buscar ela né aí a cidade bem caladinha aí eu vim só e esse é um vídeo eu não depois eu refaço não lhe dá dez minutos né eu pisava aí e aí tá fazendo agora aí ó E aí 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 Saída eu acho Acho que aquela igreja está bem ali Ela não faz um mapa na cabeça Acho que ela está bem ali A gente roda mas faz um radar Não tem não? Só tem um Não vai dar encanto nenhum não Não vai dar encanto nenhum Vai voltando Esquerda na frente Vai voltar em favela Vire a esquerda Vai dar no sertão Vai dar no sertão Olha Olha Mada vai Está ali San Francisco Que legal viu Estradinha de terra do lado da cidade Essa alça aqui é muito boa viu Vai fazer falta Em 500 metros Vire a esquerda Está na qual é? Vamos lá Vamos lá Vire a esquerda O sítio se vai vender realmente O sítio se vai vender realmente Da para controlar 10 vezes não aqui Não tem nem Tem nem Matou a sede, Cabinho? Matou a sede, Cabinho? Muita casa nova aqui, ó Sem rebocado lá de fora, dá uma infiltração O relógio tá vibrando Vire à esquerda, depois vire à direita para a rua João Vieira A integração é muito boa, viu? Fone, relógio, Mac, tela do carro, iPhone Tudo se vibra aqui Fica vibrando É, tá dizendo reto Dá pra ir mais ligeiro A esquerda, onde tá aquele homem? Pode deixar que eu olhe pra tela Vire à direita para a rua João Vieira Esquerda Pois vire à direita para a Avenida José Veloso Jucá O mapa tá dizendo esquerda, ela tá falando à direita Agora sim, direita Meia hora de vídeo Foi grande aventura, né, pessoal? Direita, direita Vire à direita para a Avenida José Veloso Jucá Vire à direita para a Avenida José Veloso Jucá Sei lá que aqui o GPS tá fazendo mais, viu? Tô com vontade de pegar o volante Vire à direita para a Avenida José Veloso Jucá Ela fala direita e esquerda Agora eu achei que é asfalto agora Aquele que a gente vê Aquele que a gente vê É uma vibração louca aqui Acho que é aquela rua que a gente vê Na coração da loja, cheia de balão Pouco Tá aí, pessoal, esse foi Canidé Espero que tenha gostado do vídeo No próximo continua Vídeo todo dia 18h, 23h 11h, 18h, 23h O meu Instagram é Printa Almeida YouTube Segue lá que você vai ver fotos atuais Respondo vocês lá Respondo aqui Eu ainda não tô acostumado Com a vibração desse bicho Legal que ele vibra Muito ligeiro quando é GPS Quando é WhatsApp ele dá duas vibradas Cada um tem um tom, né? Vocês tem que ver É muito massa É, essa aqui Agora eu tô areado Essa aqui é a principal Quem tá areado é eu agora Valeu, pessoal Tchau, tchau Próximo vídeo Continua a viagem Tchau